Música Fala galera, eu sou a Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, que é o podcast do Biwan E hoje eu tô aqui com a minha co-host favorita também Rebeca Cruz E nós estamos com um convidado mais especial, Gustavo Paiva Oi gente Ai eu vou ter público Brincadeira Então, Guga, a gente tá muito feliz te receber aqui, sempre é muito bom te receber A gente já sente que você já é aqui de casa, sabe? E a gente também vai pra Brasília também A gente vai pra geração 2018, foi assim ó, negócio na nossa vida É, inclusive aqui nesse ano também Amém, Deus Vamos lá Você sempre prega algumas coisas muito específicas Tem pessoas que dizem que você sempre traz os mesmos assuntos Mas eu vejo que você sempre traz os mesmos assuntos com óticas diferentes E sempre é muito impactante E tem um assunto específico que você já falou lá na conferência em 2018 Na nova geração e já falou aqui na igreja também Que é sobre destravar destinos E eu queria muito saber, já que você fala tanto sobre isso, eu acredito que o senhor deve ter mexido muito com isso em você pessoalmente Você tem alguma experiência assim, muito, que você consegue se lembrar bastante Que o senhor liberou isso sobre você e você continuou liberando para as pessoas assim, realmente como uma cascada? Então você tem algo pra contar? Sim, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, uma alegria Sempre quando vem uma pessoa muito abençoada Então, eu acho que primeiro nós, como líderes, nós temos a tentação de pregarmos sempre coisas novas e novas e novas Se a gente quer formar uma cultura, a gente tem que pregar a mesma coisa de uma forma diferente Para que uma cultura se estabeleça E isso é muito legal É desafiador, mas é muito legal Porque Deus tem uma mensagem para você Você tem que carregar aquela mensagem Aquela mensagem, ela traz a originalidade Se você realmente tem um coração, entregue a ela Sobre liberar o destino Eu penso que A primeira coisa é que Quando Deus começou a me falar Sobre destino Deus começou a me dizer que destino não é um lugar, é uma posição Às vezes a gente está pensando que é um lugar físico Num tempo futuro e tudo mais Então quando Deus me deu Me chamou pra ele Me deu uma experiência com ele Eu tinha, sei lá, meus 17 anos, 18 anos Um pouco menos talvez Estava vivendo aquela vida ali Meio lá, meio cá E eu tive um encontro sobrenatural com Jesus Num retiro Que eu fui obrigado a ir E naquele retiro lá de jovens Minha mãe falou Você tem que ir, eu não vou Você tem que ir Não vou Aí eu negociei Se você me der isso, eu vou Aí naquela negociata ali Eu fui E no último dia do retiro O Espírito Santo caiu sobre mim E o Senhor me chamou pra ele Quando o Senhor me chamou pra ele Eu comecei a entender que o meu destino estava nele E quando o meu destino está nele Aí Deus começa a me dar um povo Deus começa a me dar um lugar Então eu acho que o nosso destino está muito mais ligado A uma posição do que um lugar físico no futuro Está todo mundo tentando achar um lugar pra ir E Deus está dizendo Não é índio, é vinde Porque antes do índio tem o vinde E aquele meu encontro com o Senhor me mostrou Que o meu destino era estar nele E a partir dele as minhas decisões seriam Seriam alinhadas com aquele encontro Então eu penso muito sobre isso Que a gente está muito ligado E aí você está levando até uma ansiedade Uma galera muito ligada Pra onde eu vou? Aonde eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou ser um pastor? Eu vou ser um missionário? Eu vou ser um empresário? Eu vou ser um político? Eu vou ser um jogador de futebol? Eu não tenho nada a ver com isso Destino não tem a ver com lugar Destino não tem a ver com posição Porque uma vez nele Tudo começa a se desenrolar Eu acho que é aí É, eu acho que é aí também Aí a gente começa a chorar também Brincadeira Uma coisa que eu vejo muito profética De Deus na sua vida Você está em Brasília Um lugar onde nossos governantes estão E eu sei que Acho que foi no Builders Acho que o Tiago fez Foi no Builders de que ano Que vocês fizeram um auto profético ali 2019 E vocês fizeram um auto profético Sobre aquele local Para o nosso país E qual é a sua perspectiva? Como que a igreja tem que interagir com a política? Onde a gente tem que agir? Onde a gente tem que ter voz? Como a gente deve se portar? Como você falou hoje Sobre polarização Como a gente tem que sentar com as pessoas Que pensam diferente da gente E conversar Ter um diálogo E ter influência sobre isso também? É A gente está vivendo um momento muito difícil Que é Um posicionamento certo Nos lugares certos Se posicionando da maneira correta A gente acaba perdendo a influência Que Deus nos deu para aquele lugar A gente tem uma expressão Que a gente usa muito Muito Que é o mundo só tem voz Onde a igreja se calou Então onde a gente se cala O mundo cria a voz E por muito tempo Nós falamos que a política é do diabo Que as artes é do diabo Que o dinheiro é do diabo Tudo é do diabo, né? E Deus nos chamou Para a gente ficar espiritualizando as coisas Deus nos chamou Para materializar o reino Já viu aquela história Que pegava a garrafa da Coca-Cola Antigamente Lia ao contrário Falava Alô diabo Gente, eu sou fria Porque eu sou viciada em Coca-Cola Eu fiquei um ano sem beber Porque meu pai acredita nesse negócio Pois é A maioria dos crentes Acreditavam nesse negócio Porque a gente estava tentando Espiritualizar as coisas A gente não tem que espiritualizar A gente tem que materializar o reino Há uma diferença A gente ficar espiritualizando os ambientes E materializando o reino Então o reino de Deus Precisa ser materializado Precisa se materializar Lá na política Lá nas artes Na economia E como se materializa? De duas formas Primeiro pela fé A fé Ela traz as coisas invisíveis Ao mundo visível E eu sempre digo isso Que por exemplo Essa cadeira aqui Ela é abstrata Ou ela é Ou ela é concreta Concreta que eu falo? É Concreta ou abstrata? É que eu não falo É concreto Esse microfone aqui É concreto ou abstrata? É concreto Ah Sei lá Esse tapete É concreto ou abstrata? Concreto Seu espírito Ele é concreto ou abstrata? Aí todo mundo fica É Não sei Seu espírito é concreto Só que nós estamos tratando O que é concreto Por aquilo que nós vemos E é abstrato Por aquilo que nós não enxergamos Agora se você for pensar Essa cadeira vai durar quantos anos? 10, 20, 30, 40, 50 anos? Esse microfone também Tomara que dure mais O pessoal da mídia aqui Quer que dure mais Multiplica também Mas a verdade É que talvez dure Sei lá 10, 15, 100 anos Se durar muito o negócio Mas E teu espírito Vai durar quanto tempo? É eterno É eterno E a gente está falando Que as coisas que são Que nós enxergamos É concreto As coisas espirituais São abstratas Tem tornado nosso cristianismo Um raso Não tem que trazer Uma materialização Daquilo Então acho que a gente Materializa o reino Quando a gente tem fé Que os princípios espirituais São imutáveis E a gente começa A viver eles na terra Então quando a gente Bota um cara na política A gente espera Que ele materialize O reino naquele lugar E como ele materializa o reino Primeiro pela fé Do reino vindouro Acreditar nos valores Desse reino E puxar esses valores Para a terra Aí vem integridade Verdade Bondade Amor E também Dentro dos valores Do reino A capacidade de sentar Com pessoas Que tem posições diferentes Ainda que você não compartilhe Dos princípios deles Sentar com uma pessoa Que pensa diferente Não tem a ver Com compartilhar Dos princípios Ou dos valores dele Mas tem a capacidade De sentar junto E saber se posicionar Então Eu penso Que falta um pouco de fé Para materializar A gente tem muita fé Para espiritualizar Mas a gente não tem fé Para materializar Eu estava na praia Esse tempo agora atrás E eu estava andando Lá na praia E encontrei um pescador Estava aí minha esposa Aí eu falei assim Cara, eu tenho que falar De Jesus para alguém Aí eu falei Vou conversar com o pescador E aí, pegou alguma coisa Tipo Jesus, né? Pegou alguma coisa Aí eu saquei Eu saquei Porque Jesus falou Fez essa pergunta Era só para puxar A linha do negócio Do carretel E aí, pegou alguma coisa Aí ele Ah, eu estou pegando Um molusco lá Que ele estava falando Lá no meio dos adxips A Maria estava abaixo Aí eu comecei a conversar Com ele Qual é o teu nome? Eu sou Zé Maria Olá, Zé Maria Tudo bem? Aí eu comecei E fui Já conhece Jesus E tal Eu fui falar de Jesus Ah, sim Minha esposa é crente Ela olha por mim direto Eu falei assim Pois é Eu sou a materialização Da fé na sua esposa Eu estou aqui hoje Porque a sua esposa Teve fé Eu materializei Estou aqui Jesus me trouxe para cá Então a fé Ela materializa as coisas Essa cadeira aqui É a fé de alguém Estou sentado nela Mas é a fé de alguém Alguém teve fé Para construir esse lugar Então de fato Falta muito A fé para ver Uma política Para ver um cenário político Sendo transformado Da maneira correta Sem essa polarização Que nós estamos vivendo Mas com os valores Do reino Se posicionando E só completando Eu penso que a gente Tem que largar As ideologias políticas E abraçar As verdades bíblicas Eu acho que a gente Está um pouco Ideológico Politicamente E raso Bíblicamente Acho que é isso Depois desse tapão Eu tenho uma pergunta Não está na pauta Eu vou inserir aqui Porque você falou Muito dessa questão Social A Rebeca falou também De a gente sentar Com pessoas que É que nem o que se pregou hoje Sentar na mesa dos inimigos Ter maturidade para isso E a gente sabe Porque a gente acompanha A nova geração A gente acompanha também As pessoas que estão próximas Que é a galera do Amém Júnior A Priscila Acho que a Amém Ju também um pouco Que são pessoas influentes Socialmente fora da Bolha gospel Vamos ser só bem sinceros E eu queria muito saber Gustavo Como é que é Estar ali Dando os conselhos Para essas pessoas Porque eu acredito Que talvez você tenha Um contato mais próximo Como é que você enxerga Isso que eles estão fazendo Que está realmente Transcendendo o meio gospel Sabe Você acha que isso é algo Que a igreja precisa Se importar também Ou é só para algumas pessoas Então Eu acho que a gente tem que Eu tenho uma Eu tinha uma crise E ainda tenho ela Por que a igreja Não forma pessoas grandes Porque a igreja Só ganha pessoas grandes E quando eu falo Pessoas grandes Estou falando de influência Não estou falando De grandeza pessoal Acho que todo mundo é grande E eu tenho essa crise Assim dentro de mim Por que nós como igreja Não conseguimos ganhar Ou melhor Formar Um ambiente de pessoas grandes E eu cheguei A algumas conclusões A primeira É que a gente vive Um evangelho Voltado Para dentro E não para fora A gente criou Uma linha Que isso aqui é cristão Isso aqui é sagrado Isso aqui é secular E isso aqui não mistura Com isso A gente não pode Botar o sagrado Com o secular E na verdade Essa linha Que nós levantamos Ela só causou Separação E perda de influência Da igreja Não existe Não existe Essa separação A palavra Eu sempre falo isso Acho que quem me ouve Falar por muito tempo Ele já sacou O que eu digo Sobre isso A palavra avodar É a palavra para adoração Mas também é a palavra Para trabalho A trabalho e a adoração É a mesma coisa Então quando a gente fala Aqui eu adoro Aqui é o trabalho Nós estamos literalmente Tirando o que é sagrado O que é adoração Daquele lugar de trabalho Separação tudo secular A gente sempre faz isso A gente sempre está fazendo isso E eu acho que isso é uma perda Uma perda Eu acho que tem uma coisa Uma coisa Isso não tem a ver com valores Os valores são inegociáveis Ok? Mas quando nós estamos lá Ou quando nós não estamos lá Algo está sendo criado lá Sem nossos valores Discipular essas pessoas Muitas dessas pessoas Você falou Eu discipulo Muitas outras Pessoas que estão No mercado de negócios Empresários Estão administrando Milhões e milhões De Não só de reais Mas de dólares Pessoas que são No mundo No mundo corporativo No mundo político No mundo artístico Como você falou Eu acho que a gente Como igreja Nós precisamos subir O nosso teto Abrir o nosso guarda-chuva E abrir o nosso guarda-chuva Botar ele mais alto Significa trabalhar com pessoas Que são diferentes A gente gosta de Elias Que cama Cai fogo do céu Consome todo mundo Elias Vé Mata os profetas de Baal Mas a gente não gosta Dos José Dos Daniels Que ficam inseridos Dentro do sistema Servindo reis maus A gente chamaria eles De conivente Mas um dia que eles se revelam Todo um sistema É afetado Então a gente tem que aprender A lidar com pessoas Que não são No padrão religioso Que nós construímos Elas 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 São além do padrão religioso A gente tem que sair Do estereótipo E entrar no protótipo Então quando você fala Da Priscila Priscila É um protótipo De algo que eu acredito muito Hoje mesmo Hoje é dia 19 do 11 De 2020 Hoje ela está lançando Um CD Que é 100% Voltado pra fora Tudo é pra ver o link Aquela conferência Pessoal curiosa Totalmente voltado pra fora Ela tem a consciência Que não vai ser Uma coisa tão fácil Pra igreja Bem recebida Talvez não seja Tão bem recebida Pra igreja Mas eu acredito Que é o chamado Da vida dela Que ela foi chamada Pra ser uma voz Do reino Em um lugar Ao qual a igreja Não comunica mais Com tanta efetividade Então a gente precisa Aprender a trabalhar Com esses Daniels Com esses Jusés Que estão inseridos Dentro do sistema E vão fomentar O reino de Deus Lá dentro A gente gosta dos Elias E eles são necessários Mas a gente precisa Dos Jusés Dos Daniels também Dentro da arte Da política Da economia Assim vai Até que a gente veja Todos os reinos da terra Se tornando nosso senhor Ou até Que a gente possa influenciar E ganhar o curso pra Jesus Aqueles que não acreditam Que as coisas vão melhorar Então a gente precisa Ganhar alguns Que estão ali dentro E essas pessoas Vão ser Essa pessoa enviada Por Deus Nesse lugar escuro E essa pessoa Tá implantando Aquilo que você falou Repetindo a mensagem Trazendo a cultura De uma maneira diferente De uma maneira diferente Porque por exemplo A música A gente chama de música Gosto Ok Mas a música Que a Pri canta Exemplo Como você citou ela A música que a Pri canta Tem todos os valores Do reino de Deus Aplicado de uma maneira Pra aquele lugar Fala de amor Fala de relacionamentos Duráveis Saudáveis Valores do reino Valores do reino Só que ele não tá cantando Ah o senhor me deu você Ela tá dizendo Olha o nosso relacionamento Vai durar É a mesma coisa Aplicado de uma maneira Diferente É o mesmo valor Então a gente precisa Aprender a comunicar Sem muito essa linguagem Evangeliquei Sabe E aí a gente consegue Entrar lá E é uma menina Que ama Jesus Uma menina extremamente profética Essa menina Que tem guardado a sua vida Fala o que? Só pode falar Pra quem não incompreende Gosto muito dela Aí tem outro Tem Maju Como você falou A gente falou rapidamente Ela tá entrando Numa live Hoje ela entrou Numa live Oi Maju Oi Guga Rapidamente Maju Também é incrível E o Amém O Amém Júnior Que tá tocando Nos festivais Aí alternativos E eles tão no meio Assim Que é um meio Completamente Anticrente Total né É aquelas pessoas Que não pisam na igreja Isso é muito legal Cara Isso é muito legal E o Ulisses Lá na igreja Ele dizia adoração Isso é muito doido É E lá fora Ele tá fazendo A música Carrega os valores Do reino Carrega os valores Totalmente As letras Totalmente Voltadas A palavra Sem falar da palavra Assim Não é sem falar da palavra Acho que isso Ofez de algumas pessoas Mas é carregando os valores Realmente pra aquele lugar Comunicando de uma maneira Efetiva Pra aquela linguagem Quando o Espírito Santo Desceu Em Atos 2 Eles falaram A língua das nações Acho que a gente tem que aprender A falar a língua das nações Quando o Espírito Santo Vem Não é só pra falar A língua dos anjos É falar a língua das nações É comunicar com aquilo Que a gente não tinha Nenhum tipo de comunicação É verdade E às vezes a língua Às vezes é um modo Como a gente fala É Uma pergunta que eu tenho Pra você Que eu tenho muita curiosidade Qualquer lugar que você vai Você carrega avivamento É a sua vida Você paga o preço Por isso E depois daquele Eu fatídico descende Que todo mundo Vibrou Todo mundo participou Eu infelizmente Não estava presente Estava na beca Ai que chato Ai que chato Eu estava recebendo De outra forma A gente participou disso A gente vibrou O Brasil vibrou Se levantou Se despertou E depois Todo mundo está falando Veio a pandemia Fechou tudo Como É Criar um avivamento Sustentável Viver o momento Sim Se carregar ali Mas Trazer o avivamento Pro dia a dia também Não viver só o momento Mas que aquilo Faça a diferença Sabe Qual é a dica Para essa galera Então Primeiro Deus não errou Muitas pessoas Criticaram muito Depois do descente Falaram um monte de coisa Não aconteceu O tempo de Deus Diferente do nosso A agenda de Deus Funciona diferente da nossa Deus não errou A primeira coisa é essa Eu acredito que Antes do it Tem um vinde Vinde a mim Então Deus falou para a gente Mas foi para ele Primeiro Deus está trabalhando A nossa vida Nesse lugar de intimidade Se você fala de Como sustentar um avivamento Eu acredito Que três coisas básicas Precisa ter Primeiro Primeiro Paixão por Jesus Amor por Jesus Amar ele Descimento de todas as coisas O amor por ele Vai gerar uma vida de oração A gente precisa de uma vida De oração constante Eu disse hoje lá dentro Que Os discípulos não pediram Para Jesus Ensiná-los A fazer milagres Apesar de ter visto Jesus fazendo muitos milagres A gente ama milagres Assustar os mortos Apesar de ter visto Jesus ressustar os mortos Andar sobre as águas Multiplicar os pães Os discípulos não pediram Para Jesus fazer isso Ensinar-os Jesus e os discípulos pediram Nos ensine A orar Eles entendiam Que a vida de oração De Jesus Era o núcleo central De todos os feitos dele Então quando a gente Entra na vida de oração A gente tem os feitos A gente promove aquilo E E esse vinde Que a gente estava falando É esse vinde de oração A gente tem o amor O amor nos leva A vida de oração Porque a oração É a comunhão É o relacionamento Se você ama alguém Ou você quer falar com a pessoa Eu lembro quando eu namorava Com Mara Eu namorei com Mara Seis anos Ela morava nos Estados Unidos Eu aqui Eu não gastava mais dinheiro Ligando para ela É a parceira do avião Hoje em dia A gente tem aplicativos Que fazem isso por nós Na época não tinha Eu tenho 42 anos Na época eu tenho 20 16 17 21 21 22 22 anos Que a gente está junto Então eu namorei Seis anos E estou casado A 16 Então Naquela época Não tinha Não tinha Hoje A gente tem hoje Que liga e pega o WhatsApp Então eu ligava para ela E gastava horas Por quê? Porque o amor Gera a comunicação E a comunicação Entre você e Deus É oração Então se você não tem Uma vida de oração Você não tem um Avivamento sustentável Você troca a ideia Com Deus Gasta tempo com Ele Tem um relacionamento E terceiro Maturidade Eu acho que é uma coisa Que falta muito Na nossa geração É maturidade Maturidade só vem Com processo Maturidade não é fruto De um De uma imposição De mãos Acho que é o Bill Que fala Olha eu posso O Bill Johnson diz Olha eu posso Pôr as mãos Sobre a sua cabeça Te transferir Uma opção Mas eu não posso Te transferir Minhas horas De leitura bíblica Eu não posso Te transferir Minhas horas De experiência Não posso Te transferir Minhas horas De jejum Eu posso Te transferir Uma opção Mas eu não posso Transferir aquilo Que eu conquistei Ou aquilo Que foi me dado Nessas horas De entrega Então eu acho Que a gente precisa Ter uma vida Eu acho Não tenho certeza Nós precisamos Ter uma vida De maturidade E a maturidade Vem com processo Processo de suportar dor Processo de andar Lá uns caminhos Processo de servir Processo de completar O ciclo Da perseverança Processo de lidar Com as frustrações Porque a vida cristã Ela não é linear Você vai se frustrar Com pessoas Você vai se frustrar Com a igreja Você vai se machucar Com o teu amigo Você vai se machucar Com a tua esposa Você vai se machucar Com o teu esposo Vai estar ruim Mas quando a gente Persevera no relacionamento A gente se aprofunda Eu digo que O relacionamento Na vida A vida A vida tem quatro camadas Primeiro o desejo Você olha Você deseja Você deseja um ministério Você deseja uma pessoa Você deseja E não tem nenhum problema Com o desejo Se o desejo Não é impuro Mas você não tem nenhum problema Com o desejo Porque o desejo É o início da jornada O desejo Tem que virar amor Quando você desce Para o amor É o segundo lado É o segundo ponto Da camada O amor tem que virar aliança Toda vez que você ama Você tem que descer Com aliança E aliança Tem que virar sacrifício Então quando você Deseja Vira amor Amor vira aliança Aliança vira sacrifício E completou o ciclo Aí você entrou Na maturidade Se você nunca se sacrificou Por algo Você nunca foi maduro O suficiente Para ter aquilo Então Ah a igreja A igreja Já sacrificou por ela Ao ponto que Você sentiu a dor De permanecer Agora você está maduro Agora você pode falar Porque você está falando de dentro É isso Meu Deus Amada Como encerrar isso? A mãe tem uma pergunta Aproveita gente Então Vamos fechar Então pessoal Esse foi o nosso podcast Você tem uma pergunta? Não exatamente uma pergunta Mas eu acho muito legal Fala alto O microfone É uma surpresa Uma verdade Um dos poucos pastores Que falam sobre isso Amém É muito bom Porque inspira demais Amém As artes são o seu Eu amo a arte São os criadores Deus criadores Então a arte faz parte Completamente dele Amém É isso aí Só isso Eu só doer o McManus Falando gente Estou andando com a uma artesã Aqui embaixo Então gente Esse foi o nosso podcast Do B1 com o Guga A gente está muito feliz Com essa conversa E toda semana Sai um podcast novo Então não perde Toda segunda Às oito da manhã No YouTube No Spotify No Anchor Na Apple De todos os outros lugares Onde você quiser ouvir Você vai achar Então é isso Um beijo E tchau Tchau